Música Moreno, quero que me apanhe, quero que você me acante seu bambolê Quero que você faça contato, quero que eu assumo o fato que quero te ter Mas essa noite eu me joguei pra sambar Ao toque do pandeiro, ao longo da bumbica Mas acho que ele não quer, não para nem pro meu bim Com essa má de bamba, essa noite eu me joguei Mas acho que ele não quer, samba balando comigo Porque na roda de samba, tá samba olhando pra mim mais uma vez Moreno, quero que me apanhe, quero que você me apanhe seu bambolê Quero que você faça contato, quero que eu assumo o fato que quero te ter Mas essa noite eu me joguei pra sambar Ao toque do pandeiro, ao longo da bumbica Mas acho que ele não quer, não para nem pra me ouvir Porque na roda de samba, vocês estão olhando pra mim mais uma vez Sara Lima e Fernando Carioca, a dúvida que deu certo Gente, antes de abrir o programa de uma maneira oficial com a Sara Lima Fernando, quem sabe fazer ao vivo Sara Lima, life for you Então eu vou te dizer, continua nesse clima Produtora, cantora, por favor, com vocês A Sara Lima Obrigada, vai daqui a pouco Valeu, valeu, cara Obrigada, obrigada Brasil Flash V Internacional Momento Latino, sou excelente Numa edição espetacular, breve, direta, rápida e profunda Muito obrigada, Suisse Multicult Life Magazine Daniela Cabral, que linda foto Manauara pura Se hoje o mundo respira é por causa da Amazônia Sara Lima, cantora e compositora Professora de técnica vocal 16 anos na música Escola Vila Lobos Nossa, recebi responsabilidade pra falar com essa pessoa Que é de casa, é da Brasil Flash V Seja bem-vinda, Sara Obrigada, mais uma vez, querida Depois de bastante tempo Bastante tempo E bastante tempo Significa pra gente fazer arte Nós já fizemos muita coisa nesse tempo Conta lá as novidades pra tocar Então, a novidade que eu tenho É que eu tô com um projeto Que já terminou ontem Eu fiquei não sabendo Pelo passarinho Que domingo que vem Em todas as plataformas Está o meu primeiro single Com a música Chamada I'm Just Love Domingo que vem E a novidade também É que de acordo com esse tempo Que eu fiquei As pessoas acharam que eu fiquei parada Na verdade eu não parei Eu me reciclei bastante Eu comecei a trabalhar com outro tipo de área de música Não só com a corda Mas também com a percussão E entrei no grupo chamado Batuqueiras daqui da Suíça Que eu tive o prazer de conhecer Simone Santos Uma professora de canto Simone, um beijão, te amo Um beijo A Jessy Jessy, sem falar Sensação No comment Me ensinou muito Conga E devido a isso Eu comecei a me reciclar E pra não deixar parado Claro que não Continuei compondo E tem uma música Que é a Então Reggae Continuei cantando Trabalhando E tem esse lançamento Que vai ser domingo que vem Que eu estou com uma expectativa maravilhosa Que é uma bossa nova Que é Angis Love Que vai ser lançada pela rádio Zoar Angis Love I am this love I am this love This love As pessoas procuravam muito Que eu cantasse o português Só que Eu sou apaixonada pela bossa nova E pelo jazz Então eu pensei Por que não Fazer Você é um discípulo Uma discípula Não sei como Fala bem em português Desculpa Do jazz e da bossa nova Então Você continua seguindo Esse segmento Sendo fiel Sendo fiel a isso Eu admiro muito Quem trabalha aqui Na Suíça principalmente Com outras áreas O sertanejo O forró Que é maravilhoso As meninas Que é a Karine Viana A Isabel Talat A Renata Brasil A própria Valéria Eva Que é um misto De modificações E canções Camila Arantes São mulheres Que eu admiro muito Aqui na Suíça Mas eu Eu como artista Eu também tive que pegar E admitir Qual seria a minha personalidade E qual seria o meu segmento E bater o pé Para isso E eu continuo fazendo isso Continuo querendo fazer a minha bossa nova Continuo querendo fazer o meu jazz O meu rock'n'roll Que eu não posso perder Jamais Rock'n'roll Exatamente Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Já Vá pra vocês Então isso eu não posso deixar de propagar a minha essência Jamais Eu soube que você veio se integrando a um movimento de percussão Um dos mais interessantes do mundo Ou mais Que é através da conga Que é muito forte Muito profundo Bate fora E bate dentro Ao mesmo tempo E Essa experiência Sara Para você Que mágica Eu Olha Quando eu falo isso Eu fico até um pouco Emocionada Pelo fato De ter sido uma surpresa Começar A aprender A percussão E quando eu descobri Que a gente pode sentir e tirar sonhos incríveis Da parte percussiva Eu voltei a me encontrar de novo Com a música Com a música Na verdade Com o professor mineiro O maracatu Que eu estava fazendo aulas de maracatu Com a semana de Santos Que é imprescindível E me envolver com toda essa parte percussiva Fez eu respirar novamente Música E obter um olhar mais profundo Perante a arte E dar valor a isso aqui na Europa Como a área percussiva aqui na Europa É incrível Como a gente sente Esse poder Me envolver com essas mulheres fortes Na verdade Vamos relacionar com Um pouco As As Panhadeiras de Itapuã E Que é um grupo também De percussão E hoje aqui na Suíça Temos o privilégio De ter também Batuqueiras Liderada pela Jesse Marti E a Simone Assim Maravilhosa Simone Sempre Junto que veio Enriquecer mais você Na tua arte Sim Foi Abriu passagem Na verdade Quando eu conheci a Simone Pelo fato do canto Eu fiquei Falei De muitas coisas De muitas coisas que eu deixei de lado Aqui na Suíça Pelo fato de De você querer se integrar tanto E se preocupar tanto A se integrar A ter que fazer parte do país Que às vezes automaticamente Sem querer você vai deixando de lado Para o que você veio fazer E quer fazer só o concreto E a arte Espera aí Fica onde? Fica onde? Principalmente essa Afro-Brasilianidade Se me permite Dizer assim Se estou certo no português Não pode ser esquecida Jamais Está dentro do nosso sangue E a conga A percussão Essa percussão Mágica Não podemos esquecer A primeira vez que eu tive um contato Foi num samba Que foi a convite do Lucito Castro Muito obrigada Lucito um beijo Por ter me dado essa oportunidade De quando eu conheci as meninas da Batuqueira E logo em seguida Eu entrei em contato Falei Ah eu quero fazer parte Eu quero ver Eu quero ver como funciona E me apaixonei E teve um primeiro samba Da Dalu Que Eu tive o prazer De ser vocalista Dessas mulheres fortes É porque o útil é agradável Toda essa percussão E essa voz maravilhosa Afinada E quando eu me vi cantando O axé da Bahia Principalmente Clara Nunes Eu falei Meu Deus do céu Eu fui um extra Quando eu me ficando O negro coloca a mão na cabeça E chora E chora Sentindo a falta do rei O negro coloca a mão na cabeça E chora E chora Sentindo a falta do rei Isso eu falei Meu Deus É bem o que você falou Now I can breathe again Agora eu posso respirar de novo E foi isso né E foi isso que Eu dei uma reviravolta de novo Falei Peraí Vamos voltar Vamos voltar Antes da gente continuar Vai fazer um desejo meu Como sempre Eu disse Quando eu vejo a Sarah Sarah é de casa né E aquele timbre de voz que ela tem Que ela já traz dentro da vida Do sangue da alma Do sentimento dela artístico Aquele rachificado de Cassia Helen Pega aí teu violão Faça pra mim E pra eles também Porque eu tenho certeza Que eles amam Malandragem assim E da Sarah Lima Ainda mais É Forte com aquela ênfase Mais rasgada Mais Porque imortal Cassia Helen Então eu vou fazer Malandragem Com a minha voz natural E vou colocar Uma outra Só um pedacinho De Cassia Helen No violão Perfeito Você que manda Que estranho seria Se eu não me apaixonasse por você Estranho seria Se eu não me apaixonasse por você O sol viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias Mas até não estou em você O som que eu ouço com a sua voz Parece exato Estranho em gostar tanto do seu alto Estranho em gostar que o pai o dá Laranjeira Laranjeira E quando chego ali E entro no elevador Aperta o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Não terminamos ontem Que ficou pra hoje Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da rua Sozinha Quem sabe fazer o vivo Quem sabe com minhas veias Três, quatro Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Sarah Lima Sarah Lima Ela nem deu uma nota nenhuma Junto do violão Porque realmente Enough It's enough Ela não precisa Não Você realmente é maravilhosa Sarah Você sabe que eu sou teu fã E lembre-se que tá saindo agora I am this love Da Sarah Lima Que vai sacudir a galera Porque só vem com coisa Com qualidade A gente vai se aprofundar Mas daqui a pouquinho Vamos falar com a Sarah Ainda Sobre Todo esse descobrimento Da vida do imigrante Fora do país de origem Como artista Olha O que eu posso falar É que Eu depois de dois anos Dois anos E alguma coisa A gente vai penando Vai Você vai fazendo o que? Você vai trabalhando Eu fui babysitter Trabalhei com drink Trabalhei na noite Trabalhei cantando por moeda Hoje em dia Hoje em dia eu me casei Sou mulher casada Sério Ai que mentira A gente não pode Passa Sim Mas Pra mim Hoje olhar como Como imigrante Eu não me vejo mais uma imigrante Legal Eu me vejo como uma cidadã desse país Pela forma que me abraçaram aqui Os suíços O meu marido ele é suíço A família dele Todas as pessoas que eu me envolvi aqui Que não eram brasileiras Eu tive muita sorte De me abraçar com muito carinho Até mesmo na música Quando eu vim pra cá Eu morei três meses com a família suíça Que eu cantava Num grupo de músicos Músicos suíços E tocava música latina Que era lindo Entendeu? Então Eu posso falar que Eu fui abraçada Literalmente Por esse país Por isso eu estou aqui Sou grata Eu tenho gratidão ao universo Mas Quando eu cheguei E pra quem chega agora A gente tem que passar pelo processo Sim De descoberta De quebrar a cara De portas fechadas De engolir sapo Sim E não Exato Sim e não E não Exato Você tem que saber até que ponto Que você pode Engolir o sapo E também falar Pera aí Aqui é o meu limite Aqui é o meu limite Me respeita Porque o respeito O respeito começa A partir De que você é respeitado Se você me respeita Eu vou respeitar Se você não me respeita Sinto muito Eu não vou perder o meu tempo Exato Eu não vou perder o meu tempo De discutir Ou de te criticar Eu vou simplesmente Virar as costas E ir embora E muitas das pessoas Às vezes Que vem pra cá Acham que tem que se submeter A tudo Pra continuar Aqui nesse país Eu acho que não Se não deu certo Se você tá infeliz Não se submeta A ser humilhado Poxa Você é ser humano Você não tem que ser humilhada É uma opção sua Totalmente Até a imigração É a opção de cada um Exatamente Ninguém é obrigado Ninguém é obrigado Eu quando eu falei Eu vou ficar aqui Bati o pé Eu bati meu pé Engoli sapo Engoli Só que O prédio inteiro É Só que aí teve um momento Que eu falei Pera aí Que agora não Não dá mais Não dá mais Agora Agora a gente pode mudar o jogo E tem aquela coisa Da integração também Você não tem que vir Só pra cá E aproveitar Do que o país Pode te dar Você tem que se integrar Você tem que falar Com as pessoas Você tem que Entender a língua Renascer Renascer Se reciclar Eu Quando eu me vejo Até da última entrevista Que a gente teve Que eu falava Meu Deus Que coisa Uma E agora é outra É Que coisa mais Desesperadora Porque a gente chega aqui Com vontade De engolir Abraçar o mundo E você tem que fazer Tem que fazer acontecer Mas tem que chegar Com essa força mesmo Se você não chega Com essa força O universo Que tá aqui Fala Sai não Querida Se você não tem Essa força O que você tá fazendo Eu vou dizer 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 Uma coisa muito Muito séria Ele já está aqui Você que chegou Você tem que se adaptar E você que traz Alguma coisa a mais Como artista Tem que se adaptar E esse a mais Tem que somar Pra que você Dê certo Exatamente Não pode entrar Em conflito Tô certa Jamais A gente quando entra Em conflito Com um lugar Um lugar Eu falo Qualquer lugar Não é só país Não é só trabalho É tudo É trabalho Lar Amigos Se Aquilo tá te abraçando Tá te dando Uma oportunidade Você antes de entrar Em conflito Colocar a tua opinião Pra impor a tua opinião Escuta Analisa aquilo Que Que tá sendo Te dado Pra você Depois Impor a tua opinião Porque Eu acredito Que Quando a gente Impõe muito Sem saber O terreno A gente só sofre Só sofre Então Eu agradeço Ao Universo Eu tenho gratidão Por hoje Eu ter Um pouco mais De três anos Aqui E Estar aqui Novamente Uma maturidade Assim Totalmente Diferenciada Maravilhosa River Cabral Com a Daniela Que Abriu as portas Pra mim Num olejo Exato E hoje em dia Que hoje em dia Tá com esse trabalho Maravilhoso Da revista E dando maior força Pra gente Pra gente Pra vocês Pra vocês Também Não Ela Acaba dando mais Disposta Pra vocês Eu falei Eu falei assim Ué Por que não Eu vou ficar super feliz De mais uma vez Estar presente E falar do trabalho lindo Que vocês Nos dão Oportunidade De falar Do nosso trabalho Seja em qualquer área Área de samba Área da ciência Como vai vir hoje Área da arte Área da fotografia Vocês abraçam A nossa causa Como imigrantes Exato De uma forma Muito maravilhosa Muito linda E o trabalho Que vocês fazem No Brasil Também Tá cada vez maior E pra gente Que tá sentado Aqui É melhor ainda Porque Tá sendo advogada Aqui E lá Tem que ter Essa fusão Né Porque Por mais que a pessoa Esteja aqui Saiu de lá E se O umbigo Não se corta Jamais Isso daí É eterno Com um ouvinte De 30, 40 anos Que você esteja aqui Essa ligação Ainda continua Graças a Deus Graças a Deus Porque Brasil É mágico Gente Quem procura O Brasil O Brasil Mágico Encontra O Brasil Mágico Quem procura O Brasil Walt Disney Encontra O Brasil Walt Disney Quem procura O Brasil Começando Pela educação E cultura Arte Vai realmente Viver Não Sobreviver Pegue aí O teu Violão É Cante Uma canção Tua Naturalmente Deve E depois Direto Deixe o teu Recado Para tua Câmera Do entretenimento Do entretenimento Do artista Imigrante Eu já me despeço Se quiser Nós estamos Com as portas Abertas Com a porta Existe Uma só E dentro dela Várias Quer dizer Com a porta Aberta Para você Com orgulho Orgulho De Sara Lima Seu Que Ser Ela É E ter É apenas Um complemento Do universo Vai lá Sara Não Me deixe Só Fica Aqui Comigo Amor Não Me deixe Só Pegue Na minha Mãe Sinto Meu Calor Vou Entrar Por uma Flecha De Aceitar O Seu Coração Então Regue Faça Florescer Não Espere Não Deixe a Flore Morrer Só Não Deixe Ela É linda E tem Que Crescer Só Não Deixe Essa Morrer Então Essa música É Então Reggae E ela já está No Youtube Com a galera E eu como sempre falo Gente Eu não sou Violonista Eu sou Cantora E Compositora Me Perdoe Os Erros Para os Violonistas De plantão Não Me Matem Enfim Obrigada River Até mais Domingo que vem Em todas As plataformas Em todas As plataformas Digitais Sportfari Meu primeiro Sim Eu sou muito Feliz Pela Rádio Zoar Productions Julinho Martins Julinho Um beijo Você como sempre Padrinho de todos Aqui na Suíça Com muito trabalho Muitos anos De carreira Obrigada Por todo o apoio Que você me dá E É isso aí Eu espero Que todo mundo Escute Goste Porque eu Já amo A minha música Foi Já foi Foi Ótimo Foi Senhor Obrigada E agora Já está No Cachado